A 13ª edição do ENEP teve início no dia 1º de setembro e vai até o dia 4, com o objetivo de reunir alunos de várias áreas. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com a professora Edma Matos. Professora, o que é o ENEP? O ENEP é o Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, que propicia ao aluno graduando oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos nas áreas em que ele está estudando. Quantos alunos de comunicação estão participando? Nós temos 26 alunos pesquisadores entre publicidade e jornalismo. Ok, muito obrigada. E na área de comunicação ainda, vamos falar com a aluna pesquisadora, Cassiane Pérez. Ela que está com um projeto de colunismo social. Cassiane, fala um pouco desse projeto para a gente. O projeto, ele visa dar uma resposta à pergunta, colunismo social é espelho da sociedade? Então, nós estamos pesquisando o jornal O Imparcial dos últimos 30 anos para cá, para responder a essa questão. Na verdade, nós estamos aprofundando sobre o assunto e também respondendo através da pesquisa a nossa indagação, que é sobre o colunismo social. Ele é espelho da sociedade? Obrigada. E quem quiser participar e ver a programação do ENEP, é só acessar www.unoeste.br.enep. Beth Galindo para o Minuto Notícia.